O tempo acessa não é pedi-vos Não tenho fé Não acredito em como Destino está riva de tudo Nada é que pode alterar aquilo que está escrevido na nova vida Pecador que sonha e dizia e projeta Mas o que está escrevido na bolestina E o que não acontece Para viver Mestre pagarei o sonho de nosso telefone Nesse destino Pagarei o sonho de nós acreditar no motivo Que disse o mundo ali Papá com a gordura e garganta de escavas Mamá com a gordura e garganta de escavas Pagarei o mundo Pagarei o pancambamar Pagarei o mundo Pagarei o vida A todo lado Dê-me jornadinho Não tenho fé com esperança natura Dê-me jornadinho, pavor Não tenho fé com esperança natura Dê-me jornadinho Não tenho fé com esperança natura Dê-me jornadinho, pavor Não tenho fé com esperança natura Todo o sacrifício Que pudi-pas acabo perdi-fe Todo o que será Que pudi-pas acabo perdi-fe Toda dificuldade que pude viver acabou perdi fé Com esperança hoje Dia melhor na bim Atende a fé, com esperança na tudo Dia melhor na bim pavô Atende a fé, com esperança na tudo Dia melhor na bim Atende a fé, com esperança na tudo Dia melhor na bim pavô Atende a fé, com esperança na tudo Que ninguém acha como é que tem sorte Pode ver a sorte que Deus quer a ninguém Mas se está dando oportunidade Para transformar na sorte Se cada um sonde não se livra atrás E vai te ouvir Pensa como é que não já Oportunidade que teve na vida Que quer por vida Para ser o seu sorte Mas enquanto não vive Não tem fé Oh, enquanto não vive Não tem esperança Dê-me em jornada em amor Não tem fé com esperança na tudo Dê-me em jornada em favor Não tem fé com esperança na tudo Lembra que ano com bap de gasajo Chomado na terra com cacu sinningu Lembra que ano com bap de gasajo Chomado na terra com cacu sinningu É tabatim de jintor Panca ter de luz É tabatim de jintor Panfica na sucuru Na terra branca Quero muito só para pegar teço Boja, boja, boja coisa de mundo Quero muito só para pegar teço Boja, boja, boja coisa de vida Quero muito só para pegar teço Malin, nalin, 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 nalin Firma, chan, chan, charan Su mama patasso Su mama becilo Su mama becilo Su mama manjenje Música Música Yermô e só para pegar teço Dia em yornatinho no me nefei Goste para san a tudo Dia em yornatinho Pelo No me nefei Goste para san a tudo Dia em yornatinho No me nefei Goste para san a tudo Dia em yornatinho Eu te lembro de esperança na tua Hiermo, Alfredo Francisco Chávez Firmachão Hiermo e sopa, pégate isso Hiermo e sopa, pégate isso Hiermo e sopa, pégate isso